O que é o Sam? Acho que todo jogo é importante. Cada jogador é importante. Essa 10 minutos, o Dacne, que eu tive, com o que foi ligado? Essas 10 minutos, quando você jogava bom, por que você jogava essas 10 minutos bom? Acho que no primeiro tempo eu sentia muito cansaço, e aí no segundo tempo perdendo de 1 a 0, a gente precisava conseguir um resultado, e aí acabou tirando força da sede de onde. Cansaço depois de Lies? Sim, depois desse último jogo. A gente estava cansado, em alguma forma estava cansado, então, a gente estava cansado e, talvez, a gente não faltava de força. A gente pode explicar seu gol, como foi, como aconteceu? Foi uma jogada muito rápida. A gente conseguiu fazer a jogada que o treinador pediu no segundo tempo. A gente conseguiu fazer a jogada que o treinador pediu no segundo tempo. A gente conseguiu fazer a jogada que o treinador pediu no segundo tempo. E tive a felicidade de receber o grau de passe e sair empurrar a bola para dentro. E eu fico feliz em conseguir esse passe e derrotar. Depois tive a oportunidade de dar o passe no segundo gol, que foi muito bom os três pontos. Depois tive a oportunidade de dar o passe no segundo tempo. E aí, eu fico feliz em conseguir o passe no segundo tempo. E o que mais o que foi? Gol ou passe? Porque o passe foi muito bom, mas não faltava que dê. É uma jogada muito boa. E a alegria que você recebeu mais dois gols ou dois passes? É uma jogada. É uma jogada. A qual é a jogada que você recebeu o seu passe no esporte? E você e o CSKA? Foi uma coisa principal que fez os treinadores. Porque o CSKA jogou um pouco pior depois dos treinadores. E o Krasnodar jogou bem melhor depois dos treinadores. É, a gente precisava da vitória. O treinador colocou dois atacantes. E aí conseguimos também com a entrada do Bancel, que é um jogador muito rápido e que nos ajudou muito. E isso nos ajudou muito. E aí, para você, a gente precisa fazer gol contra o CSKA ou contra o CSKA? Para você, você pode fazer gol contra o CSKA ou contra o CSKA? É, eu sempre digo que a mais importante é a vitória. Mas a gente precisa fazer gol contra o CSKA. É, eu sempre gostei mais. Eu sempre digo que a mais importante é a vitória. Mas, sim, a gente precisa de um jogo contra o CSKA. E aí, você já fez um jogo contra o CSKA ou contra o CSKA. E aí, você falou para você alguma coisa? Ou foi um pouco nervoso? Eu acho que... Eu encostei o braço no rosto dele, mas foi sem querer a jogada normal. E aí eu falei para ele que não foi para o CSKA. E aí, você falou para o CSKA ou contra o CSKA. E aí, você falou para ele que não foi para o CSKA ou contra o CSKA ou contra o CSKA. Sim, quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? E aí, você falou para o CSKA ou contra o CSKA? Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Agora tem o segundo lugar na tabela. O CSKA já pronto para lutar para o título? Ainda falta muita coisa ainda. O campeonato apenas começou. Nós sabemos que as grandes equipes estão... Por exemplo, o Lokomotivo estava lá embaixo. Agora já está em terceiro. Então, ainda tem muita coisa para rolar. Então, vamos lutar cada jogo. E tentar se manter lá em cima. Nao? É como o que quer a gente está direto? Eu acho que é importante não perder jogos em casa. Eu acho que o importante é, principalmente, não perder jogos em casa. Mas o que aconteceu contra... E quem foi a tinta? Aguilaria, né? E se você joga, você não pode perder jogo em casa, então acho que agora o mais importante é não perder em casa e sempre conseguir pontos em casa Você sabia, você festejava porque a primeira vitoria contra o CSK no Moscou Eu acho que celebrei muito ali pela situação que a gente já viu de duas derrotas, jogando contra o CSK fora de casa, a gente precisava de três pontos, conseguimos virar nos últimos minutos, então foi muito emocionante, por isso que eu festejava muito Eu fico emocionante, eu fico em primeiro lugar, porque nós fico em algumas vezes, e aqui o CSK, o grande vitoria, na vitoria, nós ganhamos, e isso é importante, e três pontos contra o concurso, é por isso que eu fico feliz Obrigado Por isso, por favor, duas palavras, como você caracteriza essa vitoria? Com duas ou três palavras russas, porque eles trabalham no TV, eles precisam na língua russa Eu acho que é muito difícil trabalhar na pola, por isso é muito importante, três pontos e seis pontos, certo? Sim